Notícias de última hora Prefeitura de Guma Por inteligência artificial da Ezezaki FM A mãe foi estrangulada até a morte e a causa da morte foi anunciada como falência múltipla de órgãos por asfixia. No incidente em que Tamayajivara, de 79 anos, foi estrangulada até a morte em uma residência em Mimorucho, cidade de Ezezaki. A delegacia de polícia de Ezezaki anunciou no dia 27 que uma autópsia judicial revelou que a causa da morte foi falência múltipla de órgãos por asfixia. No dia 27, a polícia da província prendeu Atsushi Ajivara, 48, cujo filho mora com ele, sob suspeita de tentativa de homicídio. As acusações foram alteradas para homicídio e o assunto foi encaminhado ao Ministério Público do Distrito de Maia Baxi. Legenda Adriana Zanotto